Você que é fã de games e já até pensou em transformar o seu hobby em profissão? Se liga, pois o seu passeio no parque shopping acaba de ficar muito mais emocionante, criativo e desafiador com a chegada da MK Mais Academy por aqui. League of Legends CSGO Overwatch Fortnite Rainbow Six Earthstone Prepare-se para as mais incríveis batalhas e competições do universo online. Convide os amigos e faça sua festa de aniversário personalizada nesse verdadeiro paraíso de jogos em rede. Com cerca de 90 computadores de última geração, aqui você faz cursos de criação de jogos em 2D, 3D, designer gráfico e de edição de vídeos e explora os limites da sua imaginação. Venha descobrir que o mundo virtual é 100% real na MK Mais Academy Park Shopping. Tchau! Tchau!